Ela refia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou aqui E abri as portas pra ela do meu coração Deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme, é bonita e tem corpo de amor Quero provar do seu beijo, sentir seu calor Não dá mais pra segurar Esse desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor estiver lá fora A gente vem a subir A gente ama, se rola e não tá nem aí Quando o amor estiver lá fora A gente vem a subir A gente ama, se rola e não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Quando o amor é de dentro pra fora A gente vem a subir A gente ama, se rola e não tá nem aí É o prazer, João Paulo e Daniel No nosso Sabadão de Sertanejo Você tá bom, meu? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus É um prazer Prazer estar aqui com vocês novamente Cantar no Sabadão E ver Essa plateia maravilhosa Porque a gente gosta de virar o Sabadão Devido a essa plateia, né? É pra ter certeza que este hoje É o auditório mais alegre das notícias Obrigado por ter vindo Sucesso para João Paulo e Daniel